Esse cara não existe, então mostra aí Xiii rapaz, encontrei o verdadeiro cara na música do Roberto Carlos O verdadeiro malandro 1, 2, 1, 2, 3, 0 O cara que pensa em você toda hora O psicopata Enquanto o segundo se você demora O impaciente Que tá todo tempo querendo te ver O progredor Porque já não sabe ficar sem você Dependente de chorão E no meio da noite te chama Alupo sem noção Pra dizer que te ama Quem é? Quem é? Não tem, não tem, não tem Esse cara não sou eu Esse cara não existe, não Esse cara não sou eu Não sou eu, não sou eu, não sou eu Não sou eu Eu disse o cara que pega você pelo braço O cara agressivo O que esbarra em que for que interrompa os seus passos Forrado em que for que interrompa os seus passos E está do seu lado E está do seu lado Pro que der e vier O que equityю? Não sou eu, não tem, não tem, não tem, não tem E está do seu lado O que esbarra em que for que interromp испols SO排IA Esse cara não sou eu O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que tá todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você Dependente e chorou E no meio da noite te chama Malumbo sem noção Ou pra dizer que te ama E não segura Sim, rapaz Esse cara não existe Esse cara não existe não Esse cara não existe não Esse cara não existe não Esse cara não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não existe não Esse cara não existe não Não, não, não Esse cara não sou eu Não existe não Aqui O cara que pega você pelo braço O cara agressivo Ou que esbarra em quem for Quem tem roupa os seus passos O cara que causa dor de problema Que está todo tempo querendo te ver Mentiroso O herói esperado por toda mulher Quem é? Quem é? Esse cara não sou eu Não, não Esse cara não existe não Não, não, não Esse cara não sou eu Não, não, não Esse cara não existe não Não, não, não Esse cara não sou eu Não sou eu Não, não, não Não sou eu Eu acho que esse cara é o MC Catra Eu acho que esse cara é meu parceiro Robição Esse cara não sou eu Sim, rapaz Olha o troco aí